Olá gente, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, tá certo? O dia do mês eu não sei, devido a quarentena eu tô perdido. E eu acabei de receber uma caixa vinda do interior aqui do estado, de um amigo meu que agora vai ser fornecedor pra mim, tá? José Diogo, eu acho que é João, João Diogo Lins, tá certo? Ele mandou pra mim, gente, olha isso aqui. Pelo amor de Deus, coisa linda, linda, linda. Eu encontrei ele pela internet, uma indicação de outro rapaz que eu conheci aqui em Parnamirim, tá gente? Ele mandou ontem, eu peguei agora pela manhã. Gente, eu tô simplesmente fascinado, certo? Olha a quantidade, gente, eu acho que eu vou passar o dia todo pra poder replantar tudo isso. Achei que tem mais de 200 moldas, tá? E Diogo, cara, muito, muito obrigado pelo material, tá certo? A gente vai se acertar. Gente, Diogo, eu vou deixar o contato dele no link aí do canal, o Facebook dele, tá bom? Pra vocês, quem quiser entrar em contato com ele. Gente, tem uma caixa enorme, tá certo? Aquelas caixas de óleo, olha só. Tá, acho que tá mais de 2kg de planta, certo? Aqui, como é no interior do estado, ele me mandou ontem, na quarta, só que o rapaz não encontrou minha casa e só conseguiu entregar hoje de manhã. Gente, é tanta planta que eu não sei nem os nomes dela, tá bom? Bom, aí eu vou replantá-las, tá? E depois eu mostro pra vocês essas plantas no próximo vídeo, porque eu quero postar esse vídeo logo hoje. E aí quando eu tiver pronto, gente, colher de cobre. Meu Deus, aí é cada coisinha mais fofa que a outra. Olha só, acho que isso aqui é uma Echeveria Ronione, se eu não me engano, o nome dela. Não me lembro bem que eu tô aprendendo agora essa questão de suculenta. Gente, valeu. Acompanha aí o vídeo, o canal, tá certo? Quem tiver mais interesse, eu vou estar postando esses vídeos aí sempre, principalmente essas atualizações. E é isso. Um abraço e tchau.